Dando continuidade aqui ao vídeo, só a primeira eu vou mostrar, ó, que é pra provar mesmo que eu realmente tive esse brinquedo, ó, que no caso aqui, ó, esse daqui é o manual de instruções, tá até escrito ali, ó, Pridac, e também, ah, o crânio dele, a máscara dele, ó, é bem semelhante mesmo a barbatanas de tubarão, ó. Bem só isso mesmo que eu queria mostrar e vamos começar o vídeo, hoje nós iremos fazer o corpo dele e a cabeça, porque no outro vídeo eu ensinei a modelar esse braço aqui e esta perna, se vocês não viram, é só sair desse vídeo e ver lá o vídeo anterior. E agora nós iremos pegar a massinha preta, só um pouco mesmo, não precisa ser muito, vamos fazer o que? Nós iremos colocar aqui no quadril dele, porque ele tem, tanto é que até o brinquedo mesmo vinha com uma articulação no tronco, o que não é um brinco, o que não é uma articulação comum dos brinquedos de Bionicle, que, tipo, é, normalmente eles não tem articulação no tronco, é, tipo, o tronco deles é reto, eles não mexem, não tem movimento de cintura, nem o movimento de ir pra frente e ir pra trás com o tronco. Vocês vão pegar a massinha preta e fazer um pequeno quadrado dessa forma, aí vocês puxam um pouco aqui pras laterais desse quadrado, Pronto, dessa forma, logo após nós iremos vir aqui com o arame do tronco, iremos somente espetar aqui nele, Ah, e outra coisa, se caso o arame ficar grande demais para o tronco dele, é só dar uma cortada aqui com o alicate, como eu disse no outro vídeo, aí, dessa forma, aí vai ficar mais ou menos assim, vai ficar bem, é, bem compacto, aí nós pegamos aqui um pouco da massinha cinza, sim, agora nós temos uma massinha cinza, Mas antes de usar a massinha cinza, vocês vão pegar um pouco de massinha, marrom, nossa, ia falar marrom, meu, caraca, massinha preta e vamos encobrir até mais ou menos neste ponto aqui o tronco dele, mas precisamente na parte de baixo do tronco. Logo após nós pegamos a massinha cinza, no caso, vamos pegar uma bolinha dela e achatar bem, ó, Dessa forma, e também eu estou, como eu disse em outros vídeos, eu não sei se foi, não lembro agora se foi no vídeo onde eu ensinei a fazer o calma ou o elec, Ó, vocês vão fazer um retângulo com a massinha cinza, onde no caso eu disse que eu estaria ensinando a vocês fazerem esses bonecos, Porque teve muito, com certeza, muitas crianças, ou mais precisamente, alguns de vocês não conseguiram ter esses bonecos e também nunca vão tê-los, Por causa que não só a coleção já foi lançada há muito tempo, como também eles não tem mais, hoje em dia você só encontra esses bonecos pelo Ebay, Mercado Livre, Só que eles tem um preço muito alto, então eu vou estar ensinando a vocês a modelá-los para que vocês possam ter, não vai ser o original, Não vai ter como desmontar e montar um outro boneco a partir de desmanchar o primeiro. Aí, ó, vai ficar dessa forma aqui. Agora, vocês vão pegar o boleador, e essa parte eu ensinei a fazer no vídeo do elec, vocês vão fazer um T, ó, de bolinhas, Na parte da frente, e na parte de trás. Dessa forma. Logo após, nós iremos pegar o boleador bem pequenininho, fazer umas bolinhas desse jeito, ó. Pronto. Porque daí, agora, eu vou fazer... Esse detalhe é interessante, que como eu disse que eu estou fazendo eles estilo Piratas do Caribe, Eu vou botar uns detalhes mais reais neles, como tipo... É mais para o tronco isso, ou para algumas das pecinhas, como na coxa, Que, no caso, eu vou fazer uma... Como que se a espinha dorsal dele fosse exposta, os filamentos da espinha dorsal, Cada bloquinho fosse exposto, tipo espinhos. Ó, onde aqui, no caso, é o menor. Eu vou... No caso, vocês... Nesse caso, vocês fazem semelhante a pequenas barbatanas de tubarão. Ó. Esse daqui é o menor de todos. Aí, conforme ele vai subindo em direção ao tronco, até o pescoço, né, Vocês vão aumentando o tamanho desses espinhos. E tá aqui pronto já os três primeiros espinhos. Aí, vocês pegam mais um pouco de massinha preta, E nós vamos refazer este mesmo procedimento, que é o quadrado. Só que, obviamente, ele num formato maior. Nós iremos colocar aqui, ó. Um pouquinho de massinha preta. Dessa forma. Pronto. Aí vai ficar desse jeito. Tem que deixar um espacinho. Ó, eu vou te explicar o porquê que tem que deixar esse espacinho. Porque isso aqui vai ser a articulação do tronco. Entenderam? Se vocês não quiserem fazer o boneco com essa articulação, tudo bem. Só que isso é uma articulação mais útil pra deixar ele em poses mais específicas. Ali, ó. Dessa forma. Aí vocês vão ir preenchendo isso com massinha preta. Vocês vão ir preenchendo dessa forma. Ó, vocês vão até esse ponto aqui. Daí vocês deixam secar um pouco. Que aí ele vai ficar um pouco mais rígido. E vai dar pra colocar já os braços. Que os braços eles vão vir aqui, ó. Vou até mostrar. Ó, os braços eles têm que chegar mais ou menos aqui. O mesmo tamanho praticamente. Aí agora nós vamos pegar aqui um terceiro aramezinho, ó. Um arame bem pequenininho. Nós iremos colocar ele, sabe aonde? Nas costas do Pridak. Por quê? Como eu disse, ele tem três espadas. Uma nas costas. E duas nos braços. Só que essa das costas ele não usa pra nada. É só pra ajudar ele a nadar rápido. Até porque ele é tubarão. E tipo... As próprias espadas dele tem uma barbatana de tubarão. Ih, rapaz. Ufa, não quebrou. Então esse terceiro arame é pra dar mobilidade à terceira lâmina que ele tem. Aí vocês dão uma leve dobradinha assim, ó. Que aí dá pra ter um ângulo melhor de aderência na espada. Aí, aí, vai ficar dessa forma. Logo após, nós iremos dar um leve preenchimento aqui nas laterais do corpo dele. Tipo, ele é forte, só que ao mesmo tempo ele é magro. Consegue entender? Tipo, ó. E isso acontece, ó. Dependendo do arame que vocês usarem, se ele for muito redondo, a espessura do arame for muito redonda e muito lisa. E isso vai ficar acontecendo. Ele vai ficar deslizando pra trás e pra frente conforme vocês forem modelando. E isso é tipo o menor dos problemas. Além de usar arames fracos. Ó. Aí agora vocês pegam aqui e fazem a ombreira dele. A ombreira dele não é. É pra deixar ele mais largo. Pra dizer que ele é forte. Entendeu? Tipo, é aqueles caras que eles é magro, só que eles é forte. Ó. Ó. Aí vai ficar dessa forma. Aí pronto. Ele vai ficar larguinho. Vai ficar larguinho. Logo após nós iremos pegar mais massinha preta. Sim, a gente vai pegar a massinha preta e ir preenchendo aqui o tronco dele. Até chegar no formato mais... Sei lá. Semelhante a uma criatura abissal do oceano. Ó, nós vamos deixar o tórax dele bem pra frente, ó. É tipo... Eu tô fazendo, inspirado um pouco no Shingo Zila. Que o peito do Shingo Zila, o tórax dele, tem uma pontinha, ó. Desse jeito. Ó, aí ele vai ficar dessa forma. Pronto. Tendo feito isso, nós iremos pegar minhoquinhas de massinha branca. Iremos deixar elas bem fininhas. Que é pra fazer a caixa toráxica dele. Que é pra dizer que ele tem as costelas aparentes, de tão magro que ele é. Ó, vou fazer uma minhoquinha bem fininha. Pronto. Daí a gente pega pequenas porções. E vai colocando no tórax dele. Dessa forma, pronto. E se vocês quiserem, elas podem ter, ó, pequenas pontinhas sobressaindo na frente. Aí, ó. Vou pegar mais um tequinho aqui, um tequinho. Pronto. Aí a gente coloca no peito dele. Fazemos uma pontinha. E pronto. No mínimo, eu vou fazer três aqui. Que é a quantidade que vai dar pra caber aqui. No tórax dele. Se vocês conseguirem fazer minhoquinhas mais finas, eu sugiro que vocês façam. Que aí dá um realismo maior. E a gente coloca aqui no peito dele. E faz o espinhozinho. Dessa forma. Agora vamos deixar ele mais detalhado. Vamos pegar a massinha vermelha. Calma aí. Vamos encostar ele em algum lugar aqui. Que é pra ele não ficar sambando na minha mão. Nós vamos pegar a massinha vermelha e fazer um esfumaçado no peito dele. Pegar uma tequinha bem fininha de massinha vermelha. Dessa forma. Ó. Daí nós pegamos pequenos pedacinhos. Colocamos aqui entre as costelas dele. Ó. E a gente deixa bem fininho mesmo. Colocamos aqui entre as costelas. Dessa forma. Tendo feito esse pequeno procedimento. Nós iremos fazer o seguinte. Nós iremos usar uma espátula. Pra ir empurrando. Tem que... Vocês vão ir misturando levemente. A cor branca das costelas. Com esse detalhe vermelho. Que vai criar um leve esfumaçado. Sem falar que vai parecer que a carne dele tá. Sei lá. Tem uma textura. Estranha. Assim ó. Vocês vão fazer esse pequeno detalhe. Em toda a parte vermelha aqui. Entre as costelas dele. Ó galera. Já aproveitei. Coloquei os braços. E também dei uma leve arrumada ali no quadril dele. Que ele não parava de ficar caindo pra frente. Caindo pra trás. Ele não tava se auto-aguentando em pé. Também. Eu já. Como vocês podem ver. Já aproveitei. Coloquei os braços. Eu sugiro que vocês coloquem os braços. Quando ele já estiver um pouco mais seco. Que aí é melhor. Porque enquanto ele tá mole. É difícil dele se manter. Nós vamos virar ele de costas. Pra fazer o que? O osso do ombro. Aí eu te pergunto. Como é que faz? Aí vocês me perguntam. Ao contrário. Como é que faz o osso do ombro? Vocês vão pegar um pouco de massinha branca. Ou massinha preta. Se vocês não quiserem fazer com a massinha branca. Vocês vão pegar uma bolinha. Dobrar assim. Assim. Machatar aqui. Ali. E pronto. Vai ficar desse jeito. Esse é o osso do ombro. Aí é só colocar aqui nas costas dele. Não importa também se sair um pouquinho para frente. Até porque o osso do ombro ele fica um pouco nas nossas costas. Só que a pontinha dele. A ponta do osso do ombro. Dá para ver um pouco. É. Pela frente. Aí galera. Eu já botei aqui o outro osso do ombro. Aqui dele. E também já aproveitei. E coloquei a espada que fica nas costas dele. Para fazer essa espada. É o mesmo processo de fazer as menores. Que vão nos braços. Porém vocês vão fazer ela maior. E com a barbatana aqui de tubarão. Bem mais longa. Sem falar que aqui. Ah não. É aqui nessa ponta. Na ponta de cima. Vocês vão fazer dois. É. Dois. Espinhos. Só que nas espadas que vão nas mãos. Vocês vão fazer apenas um espinho. Aqui é um. Na maior. É dois. Agora vou deixar um pouco mole. Agora vamos fazer aqui a cabeça. Para você ter uma ideia. Eu vou pegar até. Eu peguei até a cabeça aqui. A máscara dele mesmo. O do original. Para ajudar. Porque é um formato. Como que eu posso dizer. Muito diferente. Tipo coisa que nada consegue ser igual. Vai. A gente primeiro pega um pouco de massinha. E coloca aqui. Na. No arame né. Que é para fazer a cabeça dele. Aí a gente puxa um pouco aqui na frente. E vai deixando curvo. Aqui ó. Deixando mais longo. Aqui em cima. Eu sugiro. Que vocês peguem uma imagem dele na internet. Ou então. Vocês podem pegar até mesmo. O próprio. A própria cabeça do boneco. Para ter uma referência melhor. E conseguir fazer. Até ficar mais parecido. E a gente aqui na. No queixo dele. O queixo protuberante. Capaz de cortar. Até diamantes. Ainda bem que eu não tenho nenhum diamante. Aqui perto. Ó. Vocês deixam bem. Curvo. Dessa forma. E tentam dar um aspecto. Como se ele fosse. Dobrado. Na ponta de dentro. Ó. Ele tem que ficar desse jeito. E pronto. Dessa forma. Aí aqui. A barbatana da cabeça dele. Tem que ficar gigante. Eu não sei porquê. Mas ele tá me lembrando. O Jet Jaguar. Não sei porquê. Eu acho que é por causa desse coisinha aqui. Da cabeça dele. Vamos ver. É. Tá saindo certo. Tá. Vocês vão precisar basicamente de massinha branca. Pra fazer a cabeça dele. É massinha branca. Cinza. É. Vermelho. E azul. Pegar mais um pouquinho aqui. De massinha branca. Pra preencher agora. As laterais da cabeça dele. Uma dica que eu dou. É deixar mais fininho. Na parte da frente. Ó. E aqui na ponta de cima. Da cabeça dele. Vocês deixam dessa forma. Como que. Que nem o queixo. Tem que ficar desse jeito. É. Tá ficando bem semelhante. Aí ó. Dessa forma. Aí. Pronto. Aí. Agora sim. Nós vamos preencher aqui. A lateral da cabeça dele. Calma. Virar aqui. Aí. Pronto. De frente. Aí agora é só preencher aqui. Nosso lateral. Nessa forma. Aí. Pronto. Agora aderindo um pouco aqui. Ó galera. Uma pequena dica que eu dou. Conforme vocês forem fazendo a cabeça. É. Tirar um pouco aqui ó. Da parte da frente da cabeça dele. Que é pra fazer a boca. Porque a boca ó. Ela é vermelha. Como vocês podem ver. E também. Também façam aqui ó. Nas laterais. Daquela massinha que vocês colocaram. Um. Uma pontinha ó. Como se fosse uma barbatana bem pequenininha. Só isso mesmo. Ó galera. Cheguei o mais próximo possível aqui. Da parte branca da cabeça dele ó. É só ir colocando massinha. E depois colocar dois triângulos de massinha. Com a ponta deles apontando pra lá. E a base deles ó. Vocês fazem arredondado ó. Dessa forma. Que é pra. Porque é aqui nas laterais aqui. Que vai os olhos dele. Tanto é que já vamos colocar aqui. A massinha preta aqui. Vou pegar um pouquinho aqui. De massinha preta. Espera um pouquinho que ela tá um pouquinho seca. Pronto galera. Retirei aqui um pouquinho de massinha vermelha. Vocês vão pegar um. Um. Umas. Pequenas quantidades. De massinha vermelha. Ih. Pera. Aí pronto. Vocês vão pegar também. Um boleador pequeno. E vão fazer um pequeno furo. Aqui. Onde seria a boca dele. Que é pra que? Que é pra massinha vermelha. Ficar. Melhor. Presa. Ficar com uma. Ficar um pouquinho mais presa. No rosto dele. Aí agora. Vocês só vão apenas. Preenchendo aqui. Essa parte aqui. Com massinha vermelha. E ir aderindo. Tanto é que o. Que esse daqui é o. O. Prida. Que ele é o segundo. Barak. Que eu mais gosto. O primeiro no caso. É o Mantax. Que ele é tipo. Uma raia manta. Que também. Ele é o preto. Ele é o preto da equipe. Que pra quem não sabe. Também. Quem não conhece. Bionicle. Era uma coleção da Lego. Onde eles. Onde eram. Basicamente heróis. Que controlavam os elementos. Só que aí. Quiseram fazer. Os personagens. Todos. Como se fossem robôs. Por causa que aí. Ia dar pra montar. E desmontar. Aí. Também. No caso. Eram seis elementos. Que era. Água. Fogo. Terra. Pedra. Ar. E gelo. O branco. Era o gelo. Como esse daqui. Tanto é que teve. Uma imagem que eu vi. Que no caso. É um. Um cara qualquer. Que eu não sei quem é. Ele desenhou. A máscara deles. Como que se eles fossem toas. E ficou legal. Tipo. Como que se. Quem não assistiu. Bionicle 3. Não vai entender. Ou então. Nem conhece. É. Quando os toas metros. Se tornam toa hórdica. Aí. É como se esses. Se esses monstros. Aqui do Barack. Fossem toas. Em algum momento. De toda a sua existência. Só que aí. Eles foram corrompidos. Pelas som. Pelas trevas. E viraram essas criaturas. Estranhas. Aí. Pronto. Fiz aqui a. Parte vermelha. Do rosto dele. Não. Não é tudo. Agora é só tirar aqui uma. Pequena parte. Ou melhor. Separar uma pequena parte aqui. Que é pra fazer a boquinha dele. Daí. Dá uma separada. Dessa forma. Aí. É só fazer. Abrir um pouco mais. Daqui a boquinha dele. Desse jeito. Fazer uns. Míseros. Dentinhos. No caso. São apenas. Três dentinhos. Nossa. Ficou parecendo. Um bico meu. São três dentinhos. Que ele tem. No caso. Dois em cima. E dois. Em. Não. Três em cima. E três embaixo. É que tá só. O dente. Que fica no meio. Da boca dele. Aí ficou. Parecendo que é um bico. Eu confundi. Tudo. Dois em cima. Aí ó. Vocês vão pegar a massinha vermelha. E ir colocando dessa forma. Na lateral da boca dele. Logo após. Vocês irão pegar a espátula. E vão ir dando uma aderência dessa forma. Tanto é que. Essa aderência vai deixar ó. Um pouquinho recortado. Mas isso é só pra deixar. Um efeito. Como. De. Como aqui ó. Um efeito tipo esfumaçado. Que. Um degradê. É a palavra que eu tava buscando. Que é indo do vermelho. Até o branco. Ele. O vermelho vai clareando. Virando rosa. E vai se tornando até o branco. Aí ó. Aí galera. Pronto. Fiz aqui. Coloquei todos os outros dentes. Aqui da boquinha dele. Também já aproveitei. E coloquei essa fitinha aqui. Isso daqui é basicamente. Uma minhoquinha. De massinha vermelha. Que ela dá a volta. Em toda a boca dele. E eu coloquei. Um dos olhos. Sim. Eu botei um dos olhos. Porque ele tem dois. Se ele tivesse só um. Eu teria que botar. Ao mesmo tempo. Ó. Eu vou dar uma leve furadinha. Aqui com a espátula. Mas ele é só pra ajudar a mim. Se vocês quiserem. Vocês podem tentar também. E logo depois. É pegar um boleador. Desse aqui ó. Que é bem grande. Bem grande até. E fazer um furinho assim. Redondo. Logo após desse furinho. Vocês irão ter que apenas. Pegar a massinha. Azul claro. Só um filetinho dela. Só um pedacinho. Bem pequeno. Colocar aqui. No furinho. E aí. Pronto. Já tá aqui. Feito aqui. O olho dele. Calma. Deixa eu só pegar mais um pouquinho. Que é pra. Deixar. Um pouco maior. Este olho. Dessa forma. Pronto. Aí. Já tá pronta a cabeça dele. Aí. Tá pronta aqui a cabeça dele. Só tem. Um pequeno detalhe. Eles tem. Essa garrinha. Que foi uma jogada. Que a Lego fez. Que era. Uma pequena garrinha. Que ficava na lateral. Da cabeça deles. Essa. Pequena garrinha. Basicamente. Vocês vão precisar de. Basicamente. Uma. Duas bolinhas de massinha. Cinza. Daí. Vocês vão puxar. Essa garrinha. É como se fosse um bracinho. Menor. Um bracinho pequenininho. Ó. Vocês vão puxar. E tem que fazer. Uma pequena pontinha. Aqui na parte de trás. Desse pequeno bracinho. E puxar aqui. Pequeno. Uma linguetinha. Bem pequenininha. Pronto. Aí. Vocês vão pegar. Mais uma bolinha. De massinha. Cinza. Fazer um pequeno. Retangulozinho. Dessa forma. Ó. Assim. Separar. Em três dedinhos. Desse jeito. E caiu. Aí. Dois. Três. Aí. Pronto. Aí. É só deixar esses dedinhos bem juntinhos. Colocar. Aqui. Dessa forma. Pronto. Aí. Vai ficar desse jeito. Vocês vão fazer esse mesmo processo. Duas vezes. E aí. Vocês irão colocar. Aqui. Embaixo. Pera. Pra facilitar. Eu sugiro que vocês façam. Um pequeno furinho. Com o boleador. Ó. Dessa forma. Na lateral. E embaixo. Dessa. Das barbatanaizinhas. Laterais. Vocês puxam. Aí. Puxam. Uma pontinha. Assim. Que é pra facilitar. E deixar mais preso. Aí. É só daquela. Aderen. Pridak. Kalman. E Elek. Finalizado. Os três. Primeiros. Barrakes. Que aparecem. Porque. Além deles serem. Animais. Que vivem. Em regiões. Mais. Acima. Do oceano. De Bionicle. E como eles também. Não são. Apenas. Criaturas. Abissais. Eles podem. Migrar. Para partes. Superiores. Do oceano. Está finalizado aqui. Os três. E como vocês podem ver. A escala de tamanho. Está. Bem próxima. Do que eles são mesmo. O Pridak. Ele é maior. Do que o Kalman. Porém. O Elek. É maior. Do que os dois. Porque o Elek. Até o próprio brinquedo. Ele não é. Tipo. Reto assim. Ele é um pouquinho. Curvo. Bem. Vamos. Tirando. Você Elek. E você. Kalman. Daqui. Para mostrar aqui. Que está finalizado. O Pridak. Feito com massinha. De biscuit. Com articulação. De arame. Espero bastante. Que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Espero que tenha ficado. De acordo. Com o que o inscrito pediu. E eu também espero. Que tenha ficado. Fiel. Ao que seria. Se ele fosse. Um pouquinho mais realista. O personagem. Compartilhem. Com os amigos. Com a família. Com todo mundo. Que vocês conheçam. E também. Até para quem gosta. Do personagem. E bem galera. Falou.